As velas do Mucuripe vão sair pra pescar, vão levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. E com essa imagem a gente termina o Hora 1 de hoje, mas... Mas você já sabe, lá no Globoplay dá pra rever todas as nossas reportagens. Agora você fica com as notícias do seu estado e um abraço forte pra turma de Fortaleza, né gente? Parabéns Fortaleza, que está nos dando esse presente para o Brasil inteiro. Essa imagem sensacional, maravilhosa, pra que você tenha um dia iluminado. E olha gente, vou ficar uns dias fora aí, Marcelo Jodar tomando conta da lojinha. Até mais, tenha uma Páscoa iluminada! Boa! Bom dia, Ceará! Hoje é dia de festa para as cidades mais bonitas deste país. Hoje é dia de Fortaleza celebrar a sua história, seu povo simpático e trabalhador e sua beleza, como a gente vê aí nas imagens da Avenida Beira Mar. Eita, que espetáculo! Fortaleza está fazendo aniversário, mas quem ganha o presente é a gente. A turma do Hora 1 tem o prazer e a honra de ser convidada para essa festa, né Jodar? Sim, o Brasil inteiro ganha todos os dias esse presente dos nossos amigos de Fortaleza. É uma das cidades que mais aparecem no Hora 1, porque o Brasil adora ver o dia começando na capital cearense. Mas o que é que está acontecendo, gente? Peraí, cadê a Raíssa e o Leal, os apresentadores oficiais do Bom Dia Ceará, minha gente? Vou explicar, eu vou explicar. É que o Hora 1 invadiu o aniversário de Fortaleza. Olha só, cadê os titulares? Cadê o pessoal? Cadê a Raíssa? Cadê o Leal? Ó, nós aqui! É que o pessoal... Ó, estão aí! Estão eles aí! Olha, gente, obrigado aí pelo convite. A gente está muito feliz de participar dessa festa. Mas antes, antes de passar a bola para os nossos anfitriões, bom dia para vocês. Mas segura um pouquinho só aí, gente. Antes de passar a bola para vocês, né? Estão de olho aqui na gente. Vamos fazer um rápido Hora 1 especial para Fortaleza. Marcelo, previsão do tempo para a capital cearense e todo o estado. Vamos nessa. É para agora, gente. Ó, seguinte, hein? Os temporais vão dar uma trégua aí em Fortaleza. A previsão hoje é só de algumas pancadas de chuva. Já dá uma espiadinha aqui. Vai esquentar com 28 graus, 15 milímetros só. Pouquinha chuva por aí. Mas, ó, choveu muito já em março aí, hein, minha gente? 594 milímetros. Muito acima da média de 336 por mês. No interior, a mesma condição para hoje. Separamos algumas cidades aqui. Olha só, pegando Aracati, que está mais aqui pertinho do mar. 32 graus de máxima, chuvinha fraca. Crateus com 31 e 10 milímetros só de chuva. E Juazeiro do Norte com 31 graus também. Pancadinha de chuva. Vai esquentar bastante. Hoje vai ser um dia delícia com a cara do que o cearense gosta. Parabéns, inclusive, para Fortaleza, gente. Gente adorada, gente querida. E, Jodar, os times da capital cearense, tanto Fortaleza quanto Ceará, estão muito bem. O que que tem naquela água de coco ali que o pessoal está tomando, Jodar? Isso aí é eles que vão ter que responder. Mas o que eu posso te adiantar é que hoje vai ser um dia inesquecível também dentro de campo. Não só por causa do aniversário da cidade. Porque a gente vai ter River Plate e Fortaleza na Argentina. Só isso, cara. Que jogaço. E o time foi recebido ontem com festa lá na Argentina. Tudo bem, teve a derrota na primeira partida na Estrada Libertadores para o Colo Colo, 2x1. Mas dá para reverter e dá para fazer história na Argentina. Como fez história o Ceará na Copa Sul-Americana com a vitória por 2x0 sobre o Deportivo Laguaira. A gente mostrou aqui essa fantástica vitória por 2x0. Vamos ver de novo os gols. Olha aí, o Vina, quem fez 1x0 e o segundo gol foi marcado pelo Lima. Dois golaços. O primeiro time cearense da história a marcar gols fora do país em competições oficiais e também o primeiro a vencer uma partida. Então, que dia maravilhoso. Que dia escolhido a dedo para a gente estar aqui conversando com os nossos amigos cearense. Mas já estamos abusando um pouco, gente. Vamos passar a bola para os anfitriões. Os anfitriões da festa já agradecendo pelo convite. Raíssa, Léo, vai lá. Oi, Kovalec. Muito bom dia para você, para o Jodá e para o Marcelo também. Como a gente diz aqui no início do nosso bom dia. Bom dia, meu povo. Para todo mundo que está nos acompanhando aqui em Fortaleza, em todo o interior do Estado. nesta quarta-feira super especial, 13 de abril, 296 anos de muita história. É isso. Bom dia, gente. Prazer conversar com vocês. Bom dia para os nossos cearenses. Parabéns para a nossa capital. Adorei esse resumão do Hora 1 aqui no nosso Bom Dia, Ceará. Venham sempre. Sejam bem-vindos. Aliás, eu acho que o Hora 1 tem tudo a ver com o Ceará, com a nossa capital cearense. Vocês sempre falam, desejam um dia iluminado. Vocês sabiam que o nosso Estado é conhecido como Ceará, Terra da Luz? E não é por conta do nosso sol, Marcelo. É porque nós fomos a primeira província a acabar com a escravidão. Foi quatro anos antes da Lei Áurea. E por isso somos conhecidos como Terra da Luz. Tudo a ver aí com o dia iluminado que o Kovalec nos deseja. Que legal, que incrível, né? Tá vendo? Estamos aqui, tendo uma aula e aprendendo um pouco mais sobre o Fortaleza, o Ceará. Que delícia. Obrigado, Raíssa. Eu adorei. Mas o sol também é lindíssimo aí. Não fica para trás. Não perde, não. Mas eu juro que fiquei arrepiado. Que história. Fiquei arrepiado. Claro. Não sabia não. Muito legal. Muita coisa a celebrar. E a gente sempre tem Fortaleza aqui no Hora 1. Aliás, eu gostaria de agradecer ao pessoal da TV Verdes Mares, porque são nossos parceiraços, parceiraços aqui do Hora 1. E a gente gosta muito de mostrar Fortaleza para o resto do país. Se hoje a gente está aqui com vocês, comemorando, a gente também está agradecendo por nos brindarem com esse amanhecer, com essas informações, com essas imagens, vocês nos dão diariamente, para o Brasil inteiro, vocês nos dão um presente. Então, nesse dia de festa, nesse dia de alegria e de celebrar histórias como essas que vocês contaram, a gente está aqui para desejar feliz aniversário e dizer muito obrigado. Muito obrigado, Fortaleza, por ser tão linda. Obrigado. Obrigado, Fortaleza. Agora, Corvalique, uma pergunta para você e para os meninos também. Vocês conhecem pessoalmente Fortaleza? Já vieram aqui, já estiveram na nossa capital? Ou, por enquanto, só através desse telão, hein? Eu já estive aí, já faz bastante tempo. Na época, não sei se ainda existe, em que tinha aquele orelhão em forma de coco na beira da praia. Não tinha celular na época. Você vê quanto tempo faz. E aí eu tinha que ligar para casa, me lembro disso. Tive que ligar para casa, fui lá no orelhão, em forma de coco na beira da praia. E me lembro também da caranguejada. Ah, famosa. É, não esqueci da caranguejada. Ah, eu já fui também a Fortaleza, fui trabalhar aí, conheci o Castelão, fui fazer jogo do Fortaleza, jogo do Ceará. E é uma das torcidas mais empolgadas, mais animadas de todo o Brasil. Posso falar que, sem medo de estar sendo só agradinho, não é não. Estou falando de verdade mesmo. É impressionante a energia que vem da arquibancada aí em Fortaleza. Eu ainda não conheço, só pela tela, mas olha, nas minhas férias, isso é fato, eu estou programado para ir para ir, eu quero conhecer, eu quero viver as belezas aí de Fortaleza, demais da conta. Não perde a caranguejada. Você meio que se lambuza na hora de estar comendo, não faz mal, vai com vontade. É só limpar tomando banho de mar. Nada melhor do que isso. Gente, muito obrigada, viu? Adorei. Venham sempre e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Bom Dia Ceará. Então, antes de a gente encerrar, nos permitam fazer uma coisa, vamos cantar parabéns para a Fortaleza? Vamos lá. Raíssa Leal, nos acompanha aí? Vamos lá. A gente é meio desafinado aqui, precisamos de vocês. Vamos lá. Parabéns para você, mestra da querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Fortaleza! Parabéns! Viva Fortaleza! Valeu, gente. Obrigado aí pela parceria de sempre, tá? Um abraço grande para todos vocês. A gente se vê. Um abraço. Beijo. Beijão. Bom dia, bom trabalho. É isso, seis e nove, depois desse início diferente, especial, né? Aqui do nosso Bom Dia. Nem poderia ser diferente. Esta quarta-feira é muito especial. Vai ser um Bom Dia Ceará de muitas homenagens. Até as oito e meia da manhã. Vamos lá para os nossos destaques, né? Vamos começar o nosso cardápio de notícias. Sempre muito variado. Aqui no telão a gente já tem, ó, Larissa Weynia, Quilvia Muniz, as duas meninas na capital e também o Matheus Ferreira, direto de Sobral, na região norte. Falando então do feriadão que a gente tem aí pela frente, né? Já tem muita gente pegando a estrada, o pessoal que vai viajar. A rodoviária de Fortaleza está prevendo mais de cem viagens extras, de hoje até domingo. Larissa Weynia está de olho, ao vivo traz os detalhes para a gente. Larissa, como é que está a movimentação por aí? Bom dia!